Enquanto todo mundo está preocupado com a economia brasileira, o que me preocupa não está aqui, está no cenário externo. E há duas razões para isso. A primeira, os problemas da economia brasileira estão todos para lá descancarados, conhecimento público, e isso foi acontecendo ao longo dos últimos anos, porque o Brasil viveu, no período de 2014 a 2016, o pior triênio de desempenho econômico da economia brasileira desde 1900, que é desde quando há dados, talvez desde quando existe Brasil. O que isso faz é que isso escancar os problemas. E, mais do que isso, a economia se move em ciclos, que tem duas fases. A primeira fase é positiva, quando há crescimento, e crescimento maior do que as pessoas imaginam, seguido de uma fase negativa, onde acontece exatamente o reverso, a economia vai piorando e piora mais do que as pessoas imaginam, aí começa de novo a fase positiva, negativa, elas vão se alternando. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. O que me traz o meu ponto de preocupação. Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, tiveram nos últimos oito anos o mais longo ciclo de expansão da sua história. Por que isso foi possível? Por que ele foi tão longo? Porque ele foi também o mais fraco ciclo de expansão econômico da história americana. A expansão, ela gera excessos, que são o que causam a reversão do ciclo no final. A parte mais importante, quanto mais um país cresce, mais os empregos crescem. Até que chega um ponto que o desemprego fica muito baixo. E quando ele fica muito baixo, fica muito difícil para as empresas conseguirem contratar. Quando as empresas têm dificuldade de contratar, só há uma solução. Elas precisam roubar um funcionário do concorrente. Para roubar um funcionário do concorrente, é só pagando bem mais do que ele ganha. Quando os salários sobem muito, o poder de consumo também. As pessoas gastam bem mais, e as empresas aí têm muito mais facilidade para vender. Quando elas percebem isso, elas começam a puxar bem mais os preços. E a inflação começa a comer solta. Quando a inflação come solta, acontece o reverso da medalha. É o início da virada para o ciclo negativo. Inflação alta significa menos poder de consumo. Significa que as pessoas aí, mesmo ganhando mais, não vão conseguir comprar mais, porque o dinheiro compra menos. E aí é que entra o Banco Central. Isso em qualquer país do mundo tem no que agir. Ele começa a ter que subir a taxa de juros, tornar o crédito mais caro. E à medida que o crédito vai ficando mais caro, menos gente se dispõe a tomar dinheiro emprestado para poder consumir. Quando menos gente toma crédito para consumir, as empresas começam a ter mais dificuldade para vender. O que vai mais lá para frente fazer a inflação cair. Mas antes disso, faz com que o crescimento econômico vá se desacelerando e, em vários casos, joga o país. Ou isso acontece em todos os países em recessão. É aí que eu venho para os Estados Unidos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos é hoje a mais baixa da história recente. Neste momento, Donald Trump tomou a medida que, em outra situação, faria muito sentido, que é uma de redução de... Aliás, no Brasil faria muito sentido, que é a redução de impostos para as empresas. Quando isso acontece, as empresas dos Estados Unidos vão pagar mais ou menos a metade dos impostos que pagavam antes. A longo prazo, isso vai ser ótimo para a economia americana, porque empresas que têm que decidir onde investir vão falar opa, se eu vou pagar menos imposto lá, a minha lucratividade lá vai ser mais alta, portanto, eu vou investir mais nos Estados Unidos, menos em outros países, investindo mais nos Estados Unidos. Gera mais emprego, desenvolvimento, renda nos Estados Unidos. Só que a curto prazo, numa economia já superaquecida, isso aquece ainda mais, que faz com que salários e inflação subam. Os primeiros sinais já apareceram, o Banco Central, o FED, o Banco Central americano, já deu sinais que vai elevar a taxa de juros de forma mais agressiva. Aí é que vem o problema. A elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, historicamente, é sempre o que causa o final do ciclo positivo, é o que joga a economia americana em recessão. E é muito provável que, se não nos próximos trimestres, certamente nos próximos anos, a gente veja a economia americana passando por uma recessão. Mais do que isso, como o preço das ações nos Estados Unidos subiu muito nos últimos anos, porque a gente teve lucratividade recorde das empresas, baseado inicialmente em salários baixos, porque o desemprego americano na crise de 2008 chegou no nível mais alto em 30 anos. Desemprego alto, salários caem. Segundo, em preço do petróleo mais baixo do que no resto do mundo, com a exploração do shale gas. Terceiro, em custo de financiamento muito baixo, com uma taxa de juros perto de zero. Só que os três fatores ficaram para trás. O desemprego caiu, os salários estão subindo. O preço do petróleo caiu no mundo, as empresas americanas não têm mais vantagem. E o custo financeiro está subindo. Com isso tudo, a lucratividade das empresas americanas em algum momento no futuro vai ficar mais baixa. Num momento em que a economia vai estar mais fraca, a bolsa nos Estados Unidos vai acabar passando por um processo de correção significativo. E aí, é provável que o mundo entre em mais uma crise financeira. É óbvio que eu adoraria poder dizer para vocês exatamente quando isso vai acontecer. E nem ninguém sabe. O ponto é que está chegando cada vez mais perto. E é isso que me preocupa. Não, não é o Brasil. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.